Olha, o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas está com bilhetes esgotados para diversos trechos no feriado de Ano Novo. Estão esgotadas as passagens de Governador Valadares com destino à Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, no Espírito Santo, até domingo, dia 31 de dezembro. De Governador Valadares para Belo Horizonte, restam alguns bilhetes para o dia 31. A compra de bilhetes pode ser realizada nos pontos de venda e também pela internet. O vale.com.br trem de passageiros. Tem ele aí, Panterinha? O Panterinha é bom, né, rapaz? É, Pantera, eu quero ser que é no dia 1º com essa agilidade, hein? Vale.com.br trem de passageiros. É, tá aí, ó. Ou por meio de um aplicativo de celular chamado trem de passageiros, né? Que pode ser baixado gratuitamente. Hoje é tudo assim, né, rapaz? A gente compra tudo no smartphone. Os passageiros que quiserem mais informações sobre as passagens podem também entrar em contato por meio do canal de atendimento. Alô, vale 0800 285 7000. Tá dado o recado aí. É. Ótvio. Tá dado o recado aí. Então, é o recado aí.